Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha aqui, onde ele fala o seguinte, no desenho abaixo, determine X, segmento BD, é o X, muito bem, então, E, ele dá a hipotenusa do triângulo retângulo L. Vamos trabalhar com o triângulo ABC, a princípio vamos trabalhar com esse triângulo ABC. A, B, C, quem seria o seno do ângulo alfa? O seno do ângulo alfa, nós sabemos que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o cateto oposto a alfa é o cateto AB, certo? E a hipotenusa é quem? A hipotenusa é L. Vamos guardar essa relação aqui, vamos guardar essa relação, já já a gente vai precisar dela. Vamos trabalhar com o triângulo retângulo ABD. Triângulo retângulo ABD. Ele é retângulo em B. Quem é o seno de teta? Seno de teta. Melhor, a tangente de teta. A tangente de teta. A tangente de teta é o cateto oposto a teta, que vale x, dividido pelo cateto adjacente a teta, que vale AB. Repara que você quer o valor de x, né? Nós queremos o valor de x. Então, vamos reparar o seguinte. Dessa primeira relação, o que eu posso tirar? O valor do AB. Quem é o segmento AB? AB é o L vezes o seno do ângulo alfa. L seno de alfa. Ora, eu quero o valor do x. Vamos substituir isso na equação de baixo. A tangente de teta é x, dividido por AB. Só que AB, a gente sabe que é L seno de alfa. Então, vamos substituir. L vezes seno alfa. Aí, daí, quem é o valor do x? Basta multiplicar. Ó, x é L vezes seno de alfa, vezes a tangente de quem? De teta. Tá aí o valor do ângulo, bem, ó. Do segmento x, que é o que você queria. x é L seno alfa, que multiplica a tangente de teta. Tá legal? Espero que tenha ficado claro, gente. Deixa aquele joinha lá pra gente. Não esqueça de continuar divulgando o nosso canal, fazendo suas críticas e as suas sugestões. Elas são muito valiosas pra gente prosseguir o nosso trabalho. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.